Eu profetizo hoje três bênçãos na sua vida, na parte de Deus agora, em nome de Jesus. Eu vou falando aqui e você vai tomando posse aí. Primeira bênção é no seu lar, na sua casa. Vai ver a libertação dentro da sua casa. Algo de ruim que entrou aí pra fazer discórdia, briga, confusão. Tá caindo por terra agora, em nome de Jesus. A segunda bênção será na sua vida financeira. Algo que tava travando, trancando o seu caminho e amarrando a sua vida financeira. Então, vai quebrar agora, em nome de Jesus. A terceira bênção é no seu mansional, no seu psicológico. Você que tava com a mente tão perturbada, tão alterada e aérea ao mesmo tempo, não tava conseguindo concentrar com nada, porque a mente completamente tava confusa. Agora eu repreendo todo esse mal na sua vida agora, em nome de Jesus. Então, tome posse e deixe seu amém nos comentários e compartilhe. E que Deus abençoe. Amém. Beijo da Eli.